Música Fala galera, tudo beleza? Espero que sim Tô vendo aqui com o LuzoTD6 novamente No caso, como é, vocês já viram Mas pra usar esse modzinho aqui, ó Que é nada menos do que o Psyche Monkey Que é um macaco aí com poderes da mente, tá? É, quando... esse aqui é daquele... não é Harbor, Harbor O boneco aqui do Valorante É Hurbur, eu acho que é o nome do mod Eu vou até olhar aqui pra ter certeza Vou ler aqui é Hurbor H-U-B-O-R Não sei a pronúncia, mas esse que é o nome dele Beleza? De qualquer maneira, a gente vai fazer ele aqui Eu não sei qual que é o melhor caminho Tá? Eu não lembro Eu lembro que quando lançou esse modzinho aqui O Buzz gravou todos, né? Ele gravou esse, gravou o outro também E eu assisti, mas eu já não lembro quais Quais que eram realmente os bão, né? Ou assim, visualmente Deixa eu olhar aqui, ó Mostrar aqui pra vocês, ó Esse aqui é um Tier 5 Esse daqui é outro E esse daqui é outro Eu particularmente achei esse aqui o mais da hora Não que os outros dois não sejam da hora, tá ligado? Mas esse daqui é o que eu espero que seja mais forte Pô, é que eu acho da hora, Golem Então... Me pega um pouco Isso que os outros dois eu achei bonitão Vamos ver em jogo, né? Esse daqui tá legal, velho Tipo, esse cara faz mod muito bem E eu acho que o principal motivo que eu resolvi trazer ele É porque esses dias eu tava na live A gente tava... Alguém comentou assim Ah, por que o Blooms não traz mais macaquinhos Frequente pro jogo? E a gente falou Mano... Não sei Porque só esse cara aqui fez... Foi tudo esse ano, se eu não me engano Ele fez quatro macaquinhos esse ano É claro que fazer um mod é mais fácil do que implementar no jogo, tá, guys? Bem mais fácil Mas ainda assim ele fez quatro macacos, né? A gente podia ter um por ano fácil E a gente não tem um por ano, tá? A gente podia ter mais de um por ano Eu acho que dois por ano tranquilamente dava pra ter Mas fazer o que, né, mano? Fazer o que? Guys, eu tô tentando guardar aqui pro Benjas Eu acho que eu vou colocar um dardinho aqui Só pra ajudar ele Colocar aqui até no forte Porque eu só quero Benjas Eu quero praticamente focar só no Psycho Monkey E tá aí o macaco psicótico Não, psicótico não Pô Qual que é o nome? É... Eu não sei Quando o cara é psionico, seria o certo? Talvez, né? Eu acho que é Agora... Agora eu tô dando dúvida, cara Psicótico, eu tô maluco, cara Tá, deixa eu pegar esse Benjamin Que vai dar uma grana agora Então vamos colocar Eu vou colocar ele aqui logo no começo Assim, ó Escudidinho ali Nice Tá, qual que eu faço aqui? Hypersense Ele aumenta o alcance E permite que ele estoura balões camuflados Então basicamente O caminho do meio e o caminho de baixo Eu vou querer fazer com o de cima Pra eles verem camuflado, né? Não que nada me impeça De colocar vila pra eles também Alquimista e tudo mais, né? Lança dardos mais rápidos E aí ele também pode surar mais uma camada de Bloom Então esse aqui é dano Então essa é velocidade Isso aqui é dano Tá Eu vou posicionar três dele E aí deixa eu pensar Ou eu coloco todos juntos Vou colocar todos juntos, vai Vamos colocar aqui junto Vou colocar mais um aqui do lado Deixa eu ver Qual que talvez seja legal Ele pode colocar... Nossa Ele pode colocar espinho no chão Tá com disco Esse daqui ficou da hora Eu não tinha reparado ele Eu só tinha olhado o T-R5, cara Esse daqui faz o que? Deixa eu ver Time Manipulation Ele taca todos os balões pro começo, né? É, ele faz os bagulho meio que voltar Tá, legal, legal Eu acho que eu vou deixar o Cronomancer por último, então Vou fazer o de cima primeiro e depois o de baixo E o Cronomancer eu vou deixar por último E pelo que eu vi ali nos preços, guys Eu acho que eu vou ter que dar uma farmada, tá? Não vai ser tão legal fazer... Fazer tudo sem farmzinho, não Não sei se eu vou conseguir a grana Talvez se eu tivesse com o Double Cash ativado Aí eu colocava uma vila de baixo aqui Aí daria É, eu acho que eu posso sair e ativar o Double Cash, né? Seria até mais fácil Agora já foi Eu vou ficar sem, vai Então eu vou dar uma farmadinha Eu não sei se... Com três aqui a gente precisa melhorar um pouco Não precisa não Eu quero ver como que é esses espinhos Vai, vamos pegar esses espinhos aqui Ai, bugou a imagenzinha Telesignetes É, ele tá com espinhozinho mesmo Como se fosse o Zino, ó Sua produção de espinho tá meio lerda Não tá não, amigão? Achei meio merda, tá? Tá parecendo meio merda Tá, isso daqui Isso daqui ele vira um boomerang de cima Mais fraco também É que ele tira camuflagem e regrou, né? É, ele vira um boomerang de cima Parece... É... Tá um pouco mais fácil Mais forte que o Tier 3 Mas parece mais fraco que o Tier 4 Do boomerang Então tá bom Acho que isso daqui vai ajudar a gente A gente a segurar bastante no começo do jogo Será que eu coloco dano? Deixa eu ver Isso daqui faz o que? Ele pode perfurar mais balões Isso daqui é... Ele pode distrair alguns balões O distrair eu vou fazer voltar pro começo do mapa Então eu vou pegar o caminho de baixo Pronto Quero mais dano aqui pra segurar E aí eu vou dar uma farmada E depois eu volto com vocês Deve que sair e voltar, cara Eles não destroem chumbo Pera, eu não tenho grana pro alquimista Cara, o pior é que eu coloquei essa fazenda errada Que eu queria colocar uma em cima da outra E essa daqui não tá bem encostada embaixo Essa daqui tá encostada Essa daqui não é no Kobe Tá, eu acho que eu tenho que começar E pegar um alquimista assim Que der a grana Tá, um alquimista assim Que der a grana aqui, ó Coloca no forte Aí eu acho que defende legal Eita, que ele passou, né? Ele vai destruir esse daqui, né? Não Tá, mas eu acho que ele batendo aqui Ele se defende Porra Não, ele tá sem alcance aqui Aí é tristeza, pô Ele tá sem alcance aqui É tristeza Tá, mas o da 30 é mais separadinho Tem mais chumbo Mas é mais separadinho Então ele vai conseguir bater em todos, eu acho Aí, ó Nice Cara, eu vou pegar agora Posso tomar a mistura ácida Porque é uma Frescura Esses caras não destruí Chumbo, tá? Tô triste por isso, pô Deveras triste Eu tô triste Pela essa fazenda cagada Que eu coloquei aqui também Pelo amor de Deus Tá, aqui agora A gente tem que ver O que a gente vai fazer Pra matar o Moab Eu acho que eu vou Pro caminho de baixo Deixa eu ver aqui O que isso aqui faz Ele taca Que causa pequenas Pequenos tremores Talvez esse seja melhor Que esse Ah, esse daqui Também é interessante Porque ele enfraquece Balões Moab Mas eu acho que eu não vou ter Essa grana toda não Mesmo com essas fazendinhas Vamos ver, vai Se a gente não conseguir Essa grana até a 40 Que eu acho que não vai ter Aí eu faço O caminho de baixo Que eu faço aqui, né? Que vai ser o caminho do meio Tá, eu acho que eu vou fazer isso Então Eita, pega Perdi muita vida, cara Agora que eu vi Aqueles balões que estavam Meu, todos aqueles balões Eram indo embora Meu, quase morri Caraca Velho Tá, o que eu posso fazer Também é pegar Tipo o caminho de baixo Aqui, daqui, ó Que é as duas Que eu posso vender Dá Mais de 5 mil Cada um, né? Tech Tech Opa Opa Toma Vamos ver se ele Ai, tá vazando balão Aí, mas vazou um pouquinho Vazou um pouquinho Cara Ele taca faca agora, mano Ele tá literalmente Tacando faca, velho Olha lá Toma, toma, toma Aqui ganhamos, né? Nice Tamo bem Vou poder posicionar Minha fazendinha aqui Como eu queria Mais pra baixo possível Deixa eu ver se vai caber A outra agora Vai caber a outra, família Vai caber a outra, ó Ih, vambora Que agora eu fiz certo, cara Pô, e agora a gente tem Um bichão forte ali E tem a Também tem o Alquimista pra bufar ele, né? Eu acho que ele Continua destruindo o roxo Então eu não preciso me preocupar Não vejo porquê Que ele pararia De destruir o roxo Isso daqui deve ser Dano normal Ou sharp, né? No pior dos casos Deve ser sharp Pô, não caber a fazendinha A vila Ah, não, cabe Eu vi que cabe Eu ia falar Não caber uma vila aqui É loucura, pô Pô, eu podia tacar aquele mod De apertar o tab Por que que eu não tô com mod De qualidade de vida? Eu já tô usando mods Aí eu tô sem mod De qualidade de vida Parabéns pra mim, né, mano? Parabéns pra mim Eu acho que será que foi o bug? Porque eu ia cancelar De tentar colocar a vila aqui Aí foi por isso que eu vi Deve ter sido Ai, então eu desisti Desisti Eu acho que eu vou fazer As vilas A vila de baixo aqui Tec, tec Vou fazer as duas vilas Essa daqui da velocidade de ataque Essa daqui faz o caminho do meio depois, né? Que tá pegando aqui Nice Então beleza Vou fazer essa Aí essa daqui vira isso aqui Legal Eu fiz na errada Essa daqui era do meio Essa daqui era do meio, cara Meu Deus Eu sou muito burro, mano Agora tá certo Ai, eu ainda fiz Tô jogando nice Tô jogando bem Tô jogando nice Parabéns, bixiga Parabéns Parabéns Aí, defendeu as cerâmicas Caraca, velho Meu Deus Guys Faço o que eu falo Mas nunca faço o que eu faço, velho Essa é a maior dica Que eu posso dar pra todos vocês, mano De longe De longe Eu sou muito burro, velho Tá, vamos fazer o tier 4 de baixo agora O tier 4 de baixo é baratinho, mano Esse daqui era 11 mil Eu não tinha visto que ele era caro, né? O de baixo aqui é um Não é 5 mil, se eu não me engano, né? Vamos começar aqui, ó Tuma Main Striker Aqui os dois primeiros tiros Nunca muda muito Vamos ver se ele vai pegar o pau na mão Pegou o pau na mão, ó Virou um monge agora Pô, ele tá virando Ele tá dando cacetada com o pau dele? A gente vai ter que esperar o Moab pra ver, né? É, ele dá pausadinha, mano Tá bom, tá bom Geomancer Plum Tá, ele tá fazendo assim com a mão Ele tá atacando pedra agora? É, ele tá atacando pedra agora Taca pedra Ele não dá paulada, não Tá bom, tá bom E aí, depois de 78 mil, né, velho? Pô, agora Eu acho que eu vou pegar de atacar mais rápido, velho Tô nem... Toma Esse daqui E esse daqui a gente fez por debaixo, né? Beleza O Cronomancer Vamos fazer o Tellture 3 dele também Que é um... Que, ó Garante mais 10% de ataque speed Para todos os macacos magos no alcance Caraca, velho Isso aqui é interessante Pena que a gente não vai usar mago, né? Então, mas vamos fazer ele aqui, ó Tum Virou um clérigo Bonitinho Quer dizer, é um Cronomancer, né? Ele vai ser o caminho do meio E aí, nele Eu vou fazer o caminho de baixo também Toma É isso Agora é guardar 48 mil, mano Dinheiro, tá? Dinheiro Eu acho que eu vou vender essas fazendinhas Vou deixar esses dois mercados centrais aqui Toma, toma Toma, toma Toma Já vão vender Já vão vender Vende esse fazendeiro aqui também Faz mais um mercado central E agora eu vou fazer isso daqui Porque tá chegando a minha 3 Eu acho que aumentar a perfuração Velocidade de ataque Alcança aqui dos macaquinhos Que ele buffar Interessantíssimo, né? E agora é guardar 48 mil, mano Tem chão, viu? Tem chão Mas a gente tá com bastante farm E, guys Eu não tinha reparado Mas, ó Vai aparecer uma sachadura no chão, ó Aleatoriamente Quando eles... Esse cara bater, na verdade E eu acho que é aqueles tremores Que tinham falado Não sei se dá lentidão O que faz aquilo Você é dando por segundo Quando passa em cima Mas fica uma rachadura Mano, é só porque eu falei Ele vai causar? Cadê a rachadura no chão? Olha lá Ai, foi muito pocão Que ficou Cara Eu não tô crendo nisso Bate aí Bate aí Mostra aí pros caras, mano Por favor Nunca te pedi nada hoje, cara Meu Deus Causa a rachadura Causa, por favor Olha lá Olha lá É, mano Ele meio que É tipo um bagulho no chão Que vai causar dano Ou lentidão Acho que deve ser dano, velho Caraca Guardou dinheiro pro Golem Master, tá? Mas como eu prometi Vamos fazer o Super Rift Storm Ele abre dois Psycho Reach Portals Dois portais Que dão lentidão nos bloins E que atacam espadas e facas E o disco fica ainda mais forte Caraca Toma Ah, os portais aqui Fica girando em órbita Beleza, beleza Nice Ele virou o Boomerang de cima É, esse caminho aqui é bem inspirado no Boomerang de cima mesmo, né, mano? Da hora Tá Então esse é inspirado no Boomerang de cima Esse daqui seria no Ninja do Meio, será? É o que mais faz sentido, né? E esse daqui é inspirado em quem? Deve ser inspirado no Pet Fush É o que mais faz sentido Vou vender um desse aqui já Ai, é 78 Não é 68 Quando eu falo pra vocês, velho Que parece que eu faço força Às vezes pra jogar mal Vocês não acreditam Tô falando Vou vender isso daqui também Porque Quanto que é esse carinha aqui do meio mesmo? 2 mil Ah, 35 mil a gente guarda Que eu quero jogar pelo menos até a rodada assim mesmo Vai dar Então Golem Master Pô, o visual dele em si é que mal mudou, né, mano? Pô, eu achei que aparecia esse bichão atrás dele Apareceu umas pedrinhas Aí é sacaneiros, pô Aí é sacaneiros Vou colocar esse maluco aqui Vou travar Vou travar ele pra cá Quero fazer esse daqui, ó Só pra transportar mesmo E aí eu aproveito pra fazer um dinheirinho, né? Mas deixa eu pegar aqui, ó Vamos tirar esse maluco um pouco mais pra trás Vai pra lá E aí depois eu posso separar ele Só pra gente ver uma forcinha Eu queria ver o goleizão Procante, velho Mas eu acho que não vai ter não Eu vou tirar esse maluco aqui da frente Pra ver se ele invoca o golem Se o golem aparece dando corradão Como se fosse o pet Vamos ver Vamos trazer esse maluco aqui pra baixo O alcance dele é meio merda, né? O alcance desse aqui, mano Ele tá batendo lá ainda, cara Para de bater lá Ai, que ele taca mesmo sem alcance Ele taca mesmo sem alcance Tá Pô Eu achei que ele ia ser meu favorito, hein, rapaziada Pelo jeito não É Vai lá Brotou Brotou lá Caraca Ele só tava cansado Ele não queria fazer o serviço dele, não, mano Olha lá Os negócios dá dano mesmo, ó As fissuras no chão Os tremores ali O rachado dá dano Quereca Pô, então Como que ele solta esse bichão, velho? Ah, ele solta quando tá bem no alcance dele mesmo Tendi Tendi Nice Beleza Justo, justo, justo Pô, esse modzinho aqui eu achava que Que a habilidade dele não tava zoada, não, mano Eu espero que não esteja aqui no tier No tier 5, cara Pô, legal, legal Vamos trazer ele de volta Esse daqui a gente já conseguiu ver mesmo Legal Vamos colocar ele lá bonitinho de volta Nice Agora a gente conseguiu ver todo mundo, né Porque esse daqui vai ser a habilidade ativa, ó Pô, ficou da hora, tá Visualzão dele ficou da hora Ah, e a habilidade do tier 5 tá aparecendo bonitinho Nice Pô, legal Gostei Vamos lá Vamos transportar ele aqui Deixar ele bonitinho Cara, ficou muito bonito esse visual, tá Acho que visualmente talvez ele ficou mais bonito Em jogo no tier 5 Acho que ele foi o que ficou mais bonito, tá Não sei vocês O tier 5 em jogo pra mim o que ficou mais feio foi esse Eu achei que ele ia ser da hora desse jeito aqui Mas É, é que esse daqui ficou muito massa em todos os aspectos O ataque dele tá muito da hora Ele tá aparecendo forte É, esse daqui pelo jeito seria o meu favorito Se esse macaco existisse, tá Mas não existe, cara Aí é duro Vamos fazer esse caminho no meio aqui, ó Agência de inteligência sim Aí eles conseguem bater em tudo Guys, agora eu vou esperar, sei lá, 95 por ali Porque Aqui não tá tendo dificuldade nenhuma, né Na verdade, ó Vamos ver se ele volta Não, não entendi a habilidade dele não Ué Eu achei que ele ia atacar aqueles PFBs pro começo Não entendi não Ó, conta DDT É que agora a gente fez a vila do meio, né Mas eles não destruíram o chumbo até então Não sei Talvez o caminho de baixo faz sentido destruir chumbo ainda De cima também, né, mano Que o ataque dele devia ser considerado macho Não sei Não sei Mas tá destruindo Tá lidando bem, ó Mano Esse cara aqui tá Tá com muito dano, pô Não estou reclamando, tá Porque ele é bem caro, tá O tier 5 dele é 48 mil E o tier 4 dele já é 11 mil, velho Ele é mais caro que o Arquimago, mano Tipo, ele é uns 15 mil mais caro que o Arquimago Fácil Ele tem que ser forte mesmo Vamos usar a habilidade aqui Toma Acho que a habilidade dele não tá funcionando, mano Tô achando que a habilidade desse cara não tá funcionando Aí é triste, hein, né, velho Aí é triste Ó, badzão Vamos ver Vamos ver como que sobe o dano Nossa, mas quando ele invoca o bichão O dano dele sobe muito, cara Bizarro, velho Bizarro Tá, vamos vir nesse mapa E vamos testar como eles lidam com a 140 Vou falar pra vocês Fiquei... Fiquei com vontade de usar o outro mod Que eu não usei dele também Desse Huber, velho Pô, eu tinha feito assim, né Tá Fiquei realmente com vontade de usar O quarto mod dele Eu acho que eu vou usar, mano Talvez vai ser dois vídeos mod seguidos Não vai ser bem seguido, né Porque vai ter um final de semana aí Vai ter boss no meio Pipipipopopo Mas eu acho que agora eu quero gravar o outro também, velho Tá, vamos lá Vamos colocar a 140 aqui Tá sem um alquimista agora, né E o alquimista querendo ou não faz diferença Vamos ver só como que vai ser Beleza Tá, agora que vai sair do alcance do bichão dele Não vai dar mais dano, né É, isso que é a parte ruim, ó Ele precisa estar no alcance do bichão Pra dar um dano legal Cara, mas esse maluco aqui é muito forte, tá É que esse daqui, pra Quando tem muito mob, ele é muito forte Quando é tipo um balão assim Tipo badzão Esse daqui também fica da hora Ele tem dano massivo, esse cara Tá, ó Vamos mandar a 140 de novo Com um alquimista permanente aqui Que eu acho que ele estanca, pô É O alquimista permanente não precisa pegar cross path não, tá, guys Eu peguei sem querer mesmo Mas vamos tacar a 140 aqui de novo Vamos ver como que esse maluco vai funcionar Cara, 112 mil Ele tá bem melhor pra 140, esse maluco, né Pô Pressão minha ou não fez muita diferença Eu acho que esse cara aqui não se usufrui tanto de... De buff Porque talvez essa torre dele aqui O bichão que ele invoca Deve ser considerado sub-torre Se esse daqui for considerado sub-torre Não é pra fazer efeito O buff do alquimista essas coisas aqui Aí é duro Então esse daqui recebe o buff, na real Pô, aí é tristeza, hein Nossa Nossa, tr... Nossa, pare... É Triste dia Triste dia É considerado sub-torre, esse bichão É, ó Dá até pra clicar nele Eu não sabia que dava pra clicar nele, ó Cliquei sem querer agora Tá Tá Mas, ó Eles não foram tão fracos, não Na 140 Eles quase levaram a 140, pô Interessante Interessante Interesting, né Pô, agora eu quero usar o próximo O próximo é um robôzão, velho Cara, eu gostei, mano Eu gostei É aquele negócio que eu falei no começo do vídeo, né, mano Eles podiam fazer mais macacos por ano Eu só queria torres novas É isso Grande abraço pra vocês Valeu, falou Pois Tchau 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 Tchau